Hoje, de fato, o Conselho de Direitos Humanos começou a sua sessão e olha só, já com o Brasil no centro das atenções, com muita crítica planejada aí pelos próximos dias contra o governo brasileiro, mas acima, perdão, mas acima... Caiu alguma coisa aí, já viu? Caiu nada muito, nada muito... Telefone, celular, uma coisinha assim à toa. Mas, muito importante, a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michel Bachelet, que fez uma avaliação da resposta global à pandemia, percorreu, na verdade, vários temas durante meia hora, citou um número muito restrito de países e, olha só, colocou o Brasil como uma das preocupações mundiais. Por dois aspectos, dois aspectos, o negacionismo e a polarização. Negacionismo que, segundo ela, Lu e Fábio, criam uma situação em que a pandemia pode, inclusive, aumentar. A gente sabe muito bem disso, mas isso sendo colocado de uma forma muito clara numa reunião internacional e apontando o dedo para o Brasil, é muito claro que a situação não é nada confortável para o governo brasileiro. Negacionismo e a polarização gerando, na verdade, um aumento dessa pandemia. Esse, em primeiro lugar. Ela também cita a situação dos grupos indígenas, a vulnerabilidade dos grupos indígenas. A gente sabe muito bem aí as informações já apontando aí para um impacto desproporcional nos grupos indígenas. E ela também cita a situação dos afrodescendentes. Então, de fato, você tem aí um primeiro, assim que a reunião começou, uma primeira avaliação muito negativa do que está acontecendo no Brasil. Vamos aguardar, porque provavelmente entre hoje e amanhã o governo brasileiro vai pedir para responder oficialmente na tribuna da ONU. E eu estou muito curioso para ouvir como é que o governo brasileiro vai responder a essas acusações. Porque elas não param por aí, claro. Nós temos a comissão ARNS, que vai apresentar uma denúncia também aqui na ONU nesta semana. Você tem mais aí de, se não me engano, 30, 20 ou 30 ONGs, inclusive o Instituto Vladimir Herzog e várias outras entidades, também apresentando uma denúncia, enfim, uma situação extremamente incômoda para o governo brasileiro no campo internacional neste momento. Agora, Fábio, tem uma outra, nas mesmas denúncias que estão chegando aí contra o Brasil nesta semana, tem uma que fala, inclusive, do fundamentalismo religioso no país. E essa é bastante interessante, mostrando que tem, ou pelo menos a denúncia, é a de que você tem uma relação entre esse negacionismo, a rejeição em aceitar a ciência e o fundamentalismo religioso. É a primeira vez que eu vejo numa denúncia contra o Brasil, inclusive por entidades internacionais, o termo fundamentalismo religioso. É bem interessante, porque, obviamente, a gente sabe do que a gente está falando aí no Brasil, né? A gente sabe sobre quem estamos tratando. Agora, é muito diferente quando um documento internacional, traduzido nas seis línguas da ONU, etc., coloca isso como uma constatação bastante interessante. Então, é muito interessante.